Mulher de amigo meu, pra mim é ver. É ver. Se o meu argumento é forte Comigo você não aguenta Amigo Eu Eu sou pedra noventa Pedra noventa quer dizer Sinceridade Pedra noventa Pedra noventa Pedra noventa Como você Pode julgar que eu Cubicado essa mulher Mulher de amigo meu, pra mim é ver. Você não vai misturar essa porra Vem jogar Vem jogar Você não tava cantando? Continua cantando Vem jogar Meu argumento é forte Amigo você não aguenta Amigo Eu sou pedra noventa Pedra noventa quer dizer Interidade Pedra noventa Representa Boa amizade Como você pode julgar Que eu Cubicado essa mulher Mulher de amigo meu, pra mim é Zé É Zé Zé Mulher de amigo meu, pra mim é Zé Onde vai com essa pedra cara? Onde você vai com essas pedra? Onde você vai com essas pedra? Onde é que você vai com essas pedra? Oxe, cara teimoso Toma Coisas